O pessoal da polícia já está retirando aqui o pessoal da auditoria Cada um de nós somos os líderes aqui Todo povo é líder Eles estão querendo tomar mercadoria da gente Eles não quer nem a gente trabalhar não É isso aí, vocês têm que brincar pelo cara Eles estão vindo para tentar tirar a barraca Estão tirando foto aqui das barracas Chega mais um batalhão da PR ali, polícia do exército Eles entraram em área militar e tentaram retirar as coisas aqui Vai lá, derrubar os barracos do MSD Agora a turma do auditores fiscais Eles são acompanhados pela polícia do exército Para se retirar do local da área militar Prende o Lula, prende o Lula Prende o Lula A polícia do exército retira o auditor fiscal do local, então eles não vão prender nada aqui em área militar e eles estão sendo retirados agora pela polícia do exército.